Nós estamos realizando uma intensificação em vários bairros da nossa cidade com o intuito de diminuir a quantidade de recipientes que possam vir a se tornar criadores da dengue. Pedimos à população que aceitem as visitas de nossos agentes para que nós possamos desempenhar da melhor maneira possível a nossa atividade. Lembrando que nos próximos dias temos condições favoráveis de chuva aqui para a região. É sempre bom, após as chuvas, verificar os recipientes com água. Isso é muito importante, porque como estamos tendo algumas chuvas volumosas, é importante que a população entenda a necessidade de colaborar conosco nesse enfrentamento. Retirando esses recipientes, dando destinação correta a eles, deixando para a Cocacis poder retirá-los, que neste local eles dão uma outra destinação a esses tipos de recipientes. E no caso de quando a gente vai inspecionar os fundos ou o quintal de alguma residência, verifica também ali o risco de escorpião nesses locais, Rodrigo? Sim, nossos agentes estão treinados para levar a prevenção à cidade toda, aos munícipes. Então, quando nós fazemos nossa visita sanitária aos imóveis, eles têm um olhar para todas as arboviroses, também contra acidentes, contra animais peçonhentos. Então, é importante que sempre o morador acompanhe o agente nessas visitas, para que ele possa ter as informações que nós estamos levando sobre a prevenção a acidentes e a prevenção ao mosquito Aedes aegypti. Mesmo porque quando ele é encontrado larvas, a gente sempre pergunta se tem alguém doente, com febre, apresentando algum sintoma da doença até mesmo, né? Nas nossas visitas, nós realizamos uma busca ativa por novas pessoas que estejam com sintomas da dengue. Então, é importante que, neste momento da visita, a população nos relate tudo o que acontece ali no ambiente familiar, para que nós possamos dar uma ajuda para eles, colocando eles dentro da unidade, para que eles recebam atendimento adequado. Nossa, muito obrigado. Conversamos com o Rodrigo Caetano de Oliveira, que é o coordenador no Combate a Endemias de Assis. Acesse o coordenador no Combate,